O principal objetivo desse projeto de iniciação tecnológica é ofertar oficinas de tecnologias digitais 4.0 para 160 estudantes dos anos finais do ensino fundamental das escolas da rede municipal de Catu. Para isso, está sendo implantado o Laboratório de Ensino de Inteligência Artificial e Robótica, o LABEIAR, no IFE Baiano Campus Catu. A motivação deste projeto deve ser a crescente importância estratégica que as tecnologias digitais, em especial a inteligência artificial e robótica, têm assumido na sociedade. Através destas áreas de estudo, é possível otimizar processos, tornando as empresas e as indústrias mais ágeis e competitivas. Ambas também têm um papel importante para a segurança nacional. Além disso, a inteligência artificial tem também influenciado a indústria de jogos e entretenimento. Para o estudante da educação básica, o conhecimento dos fundamentos da programação, da inteligência artificial e da robótica, permite uma maior compreensão e visão crítica e ética das tecnologias de informação que estão presentes no nosso dia a dia de maneira pervasiva. Portanto, essa iniciativa figura uma importante contribuição de inovação para a educação brasileira. Após preparação e adaptação do projeto para o ambiente online, os vocistas participaram de treinamentos na metodologia ativa e em tecnologias envolvidas com o projeto. Uma dessas preparações foi viabilizada com o curso de extensão em Fundamentos da Inteligência Artificial, o qual certificou 15 estudantes do Ensino Médio da Rede Pública de Catu e também funcionou como um piloto para a preparação do próximo ciclo do Labé-Yar. Além disso, o curso ofertado fomentou a participação de sete estudantes na primeira Olimpíada Brasileira de Inteligência Artificial, tendo dois estudantes aprovados na primeira fase. Atualmente, estamos ofertando oficinas online de pensamento computacional e programação com scratch. Meu nome é Gabriel Barbosa, eu sou um dos instrutores de scratch, de introdução a scratch no Fundamental 2, e estou muito feliz com os resultados atuais, pois os meninos estão mostrando que realmente estão aprendendo e isso me deixa ainda mais animado para o segundo ciclo dessas oficinas, que será de Inteligência Artificial e o terceiro ciclo, que será de Robótica. E quando eu olho para esses meninos, aí alguns falaram que estudou no Ramon do Mato em alguns colégios, eu lembro de mim mesmo, porque o meu fundamental foi em uma escola pública daqui de Catu, e eu não tive acesso a nenhuma dessas tecnologias. Malmente, eu tive acesso ao Orkut e ao MSN, que era o que a gente ia para a Lan House e usar. Então, eu vejo que se naquela época eu tivesse acesso a essas tecnologias, eu estaria com um futuro muito mais encaminhado, mas graças a Deus eu estou cursando o curso de ADS. Porém, esses meninos estão tendo uma oportunidade única, que é justamente ter acesso a essas plataformas e a essa tecnologia através desse projeto no qual estamos implementando. O projeto está no começo, mas ele pode dar frutos gigantescos, pois estudos comprovam que vários estudantes que tiveram contato, quanto com programação, quanto robótica, inteligência artificial, conseguiram uma desvoltura muito maior em outras matérias. Até matérias que não têm nada a ver, eles conseguiram se desenvolver bem melhor do que estudantes que nunca tiveram contato com essas tecnologias. Então, isso ainda deixa a gente mais animado para trabalhar com esses estudantes, para fazer com que eles realmente aprendam o que é programação, o que é inteligência artificial, o que é robótica, e estamos extremamente ansiosos para que esses ciclos tenham início e que a gente consiga levar todo esse projeto à frente. É um projeto inicial, mas o sonho é que toda a rede municipal de Catu tenha esses cursos básicos, talvez na grade, na matéria, não sei, mas é isso, estamos animados e que venha o segundo ciclo.